YouTube, outro esporte show, esse canal que é Chibata e a torcida. Fala galera Chibata, beleza? É com imensa satisfação que eu tô aqui pra falar com você. Vai logo se inscrevendo no canal, deixe seu like, que é muito importante para nós. Seja bem-vindo, lembrando que todos os dias aqui no canal tem vídeo pra você ter direito a conteúdos exclusivos do esporte. O que eu vou falar aqui hoje é um assunto que se trata de um jornalista fraco, sempre quer se promover as custas do Esporte Clube do Recife, diretamente e indiretamente. E eu vejo que o que esse cidadão falou do esporte e do nosso treinador, que não falou mentira, que não falou mentira. Em nenhum momento ele chegou e disse que queria vir as vias de fato com o Renato Gaúcho. Queria perguntar por que aquilo. Como todo mundo tem direito de perguntar o que aconteceu com Grêmio e Flamengo, Flamengo e Grêmio, lá no estádio da Arena do Grêmio. E vem um cara, porque sabe que a torcida do esporte, ela é engajada na internet, ela tem muito seguidor de internet, ela é muito acompanhada na internet. A torcida do esporte vai e fala da internet do esporte de 87 e tudo mais, e o tal de Rica Pirroni fala que Florentin é um bosta. Para mim, Florentin é um dos melhores treinadores do esporte nos últimos 5, 6 anos de clube que eu estou acompanhando com o canal. aí eu digo a você que Rica Pirroni, nem sei se o Tom Deleu é esse mesmo, esse tal de Rica Pirroni aí, Pirroni, Piroca, esse tal de Rica aí, entendeu? Fala que o esporte é fraco em ter renovado com Florentin. Aí eu pergunto a você, quem é Rica Pirroni na frente de Florentin? Florentin não tem nenhum título de expressão? Beleza. Mas Florentin já negou seleção paraguaia? Florentin conseguiu dar uma outra cara, voltou a cara do esporte? E Florentin não quis justificar o fracasso da temporada dele, que para mim não foi fracasso. Para mim não foi fracasso. Para mim não foi fracasso. Para você falar, Rica Pirroni, do esporte primeiro, veja como veio antes o esporte. para chegar no atual momento. Não é a culpa do treinador que chegou e conseguiu fazer o que fez. Botar jogador da base para jogar, distribuir jogador, botar elenco para o esporte ter evidência em venda. Meu irmão, na moral, não sei nem quem é tu, tu já está errado em dizer que o campeão de 87 é o Flamengo. Tu já está errado daí. Discutir isso com o Linésio, do canal Nerd, que é o campeão de 87 e não é o Flamengo, é o esporte. Por quê? Está no STJD, está no STF, está na Libertadores. Quem foi para a Libertadores de 88? Quem foi para a Libertadores de 88, Rica? Agora, tu quer se promover através do esporte? Me diz. Tu me diz. Tu me diz. Tu chamar o cara que ele disse que queria brigar com o Florentino, com o Renato Gaúcho. Mentira sua. Ele queria conversar e olhar no olho porque ele fez isso. Não falou em nenhum momento que Renato Gaúcho abriu o jogo, abriu o jogo para o Grêmio. Ele não falou em nenhum momento isso. Mas, para mim, está tudo na cara que ele fez isso. Para mim, está tudo na cara. Eu quero que o Flamengo se exploda, meu irmão. Eu quero que o Flamengo se exploda. Eu quero que o Flamengo se exploda. Perca todas as finais para os Liverpools, para os Palmeiras e tudo mais. eu quero isso aí. Um sujeito desse, um sujeito desse, fala uma coisa dessa, é porque está afim de promover, está afim de ganhar seguidor. Eu nunca tinha assistido um vídeo desse cara. Ele já tinha falado outras vezes do esporte e tal, mas eu nunca vi um vídeo desse cara para falar desse jeito. Rica Pirrone, é o nome desse cidadão, ele não quer justificar o fracasso. Ele não está compactuando em insinuar crime de manipulação. Ele está questionando por que o time faz 2x0 e do nada fala, aí vai dar 2x2. Isso sim. Entendeu? É isso que eu estou falando. E outra coisa, Renato Gaúcho, é muito fácil ser treinador de Grêmio, ser treinador de Flamengo, que não conseguiu nada. Rica. Nunca conseguiu nada. Eu quero ver ele vir treinar o esporte na situação que está. Eu quero ver ele vir treinar o Santa Cruz na situação que está. Eu quero ver ele vir treinar o Náutico na situação que está, com a cota baixa. Quero ver isso. Me diga. Eu quero ver isso. Meu amigo, para treinar, essa camisa aqui, rubro negra, do Esporte Clube do Recife, não é para todo mundo não, viu, meu irmão? Tem que ter identidade no sangue. E o cara, para cobrir aqui o esporte, tem que ter amor. não é falar besteira na internet não. Entendeu? Agora, tu, tu aí, no Sudeste, nível nacional, que o povo diz aí, a nível nacional, está fraco, está fraco. Tu está muito fraco. Está muito fraco. Melhora teu aspecto aí. Melhora teu aspecto. Traz conteúdo. Traz conteúdo. Conteúdo bom. Não é pífio não, feito esse não. Querendo dizer agora, sabe por que está a nível nacional, dizer que Gustavo Florentino quer brigar com Renato Gaúcho, chamando o professor aqui de bosta. Respeita a história do professor, pô. Respeita a história do professor. Tu vai ouvir muito falar dele ainda. Aqui no Esporte. É, galera. É isso que eu estou dizendo a vocês. Compartilha, dá o like, se inscreve no canal. E é isso que eu estou falando aqui. Esporte é gigante. Florentino vai fazer um trabalho bom. E Rica Pirrone cresce e aparece, macho. Porque tu está fraco demais do comentário. Bota conteúdo na tua frente aí, meu irmão. Fala da derrota do Flamengo, pô. É melhor. Fala aí do título do Palmeiras. Esquece o Esporte. Tchau, 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 tchau.